Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá moças e moças desse país, eu sou o Rato, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de jogos ruins. Mas que jogos ruins que a gente gosta do fundo do coração. Existem muitos jogos aí que a gente nem imagina, principalmente quando a gente joga os jogos quando a gente é mais novo, que são ruins, a gente joga e fala, pô eu gostei, é nostalgia pura esse game aqui e é delícia, mas poucos sabem que eles são abaixo da média, às vezes são muito piores que os jogos ali daquela época ou até jogos atuais aí que são realmente ruins, mas que a galera gosta do mesmo jeito por algum raio de motivos. Todo mundo tem aquele patinho feio que dá um abraço e gosta muito dele. Então vamos falar essencialmente disso aqui, daqueles jogos que são bem ruins mesmo, mas que a galera gosta bastante e são divertidos e todo mundo acaba caindo na graça gostando desses jogos. Então, antes de começar o vídeo, ajuda a nós aí com o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e vambora para o nosso vídeo. Um dos jogos que eu mais gostei de jogar no PS1 foi o jogo do Dragon Ball, mais especificamente o Dragon Ball Final Bolt. Naquela época ali o GT estava a mil, por mais que o GT não seja muito bom, eu simplesmente adorava o design do Super Saiyajin 4 e a gente tinha o Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Final Bolt. E eu joguei demais esse jogo, velho. Só que Dragon Ball Final Bolt é um dos piores jogos de Dragon Ball já feito, se não o pior de todos. O jogo ele é bem ruim mesmo. Primeiro que você tem quase pouca variação de personagem. O máximo que você faz ali é liberar umas variações do Super Saiyajin e o Super Saiyajin 4, que é o mais legal. Só que nesse jogo ali, como ele é um jogo do Dragon Ball GT, era para, no mínimo, ele ter mais personagens do Dragon Ball GT. E não, ele não tem. São pouquíssimos personagens do Dragon Ball GT e aparecem mais personagens do Dragon Ball Z mesmo. Então, isso daí já era uma falha. Mas, em si, a gameplay do jogo é péssima. O gráfico já não é tão bonito assim, mas a gameplay é aquela lentidão. O boneco parece que está em super slow motion, sabe? E os controles não funcionam direito, sério. Para você fazer alguns golpes naquele jogo, era um treino bom, hein? Você tinha que treinar muito porque, simplesmente, não funcionava direito. A sequência de cobalho para poder soltar uma Genki Dama, por exemplo. Sério, os controles não funcionavam. Para voar, eu lembro que era quase um parto. Mas, ainda assim, a gente se divertia. Era Dragon Ball, eu usava aquele códigozinho para liberar os personagens, né? E aí, a gente jogava lá com o Goku Super Saiyan 4 e era muito bom e divertido. Mas, que é um dos piores games do Dragon Ball, ele é de fato. Mas, que a maioria que jogou gosta e guarda no coraçãozinho aí. E aqui, vamos falar de um super mega desconhecido. Mas, quem jogou, gostou. E, se liga aí no meu japonês. O nome do jogo é... Caraca, eu sou bom, hein? Esse jogo aí, ele é um jogo bizarro. Não, não, não. Pera aí. Primeiro, só dá um ligue na introdução disso aqui. Ele é um jogo de... Como se fosse de nave, né? De tiro. Só que ele não é muito bom, assim, né? Ele é um jogo muito simples, na real. Mas, o que faz ele ser mais louco ainda... É as capas. A capa do jogo, o do primeiro... É normal, até. Mas, quando você vai jogar esse jogo... Véio. É um jogo cheio de personagem bombado. Que, tipo, não faz o mínimo sentido. Tudo ali é feito por humanos de verdade ali. Meio que no estilo do Mortal Kombat mesmo. Então, é um show de bizarrice esse jogo. Que dá até dor no pâncreas, véio. Porque os caras bombadão girando ali, atirando com a nave. Os inimigos são, sei lá, inimigos pegos da realidade. Tirando uma foto colocada no jogo. Tem sapo, tem trem com cara de pessoa. Tem uns bichos bizonhos. O jogo é bizarro demais. Essa daí é a maior coisa sobre esse jogo. Definição desse jogo, bizarro. Ele é muito louco. Ele teve várias sequências. Infelizmente, ele não saiu pra cá, pro ocidente. Então, quem jogou esse aí, jogou na curiosidade. Naqueles jogos pirata mesmo. Tudo em japonês. Mas, que aqui ninguém liga pra história, véio. Quem vai ligar pra história desse jogo? Eu quero ver o que é essa bosse desse jogo. Ele é muito louco. E, de fato, ele era bizarro. E, mano, você... A cada segundo, ele se surpreende mais com as bizarrices. E não é muito bom, não. É, eu tirei esse jogo lá do fundo do baú mesmo. Porque eu acho que ninguém conhece. Se alguém jogou essa bosta aqui, deixa nos comentários. Pra eu saber se tem alguém na Terra que gosta desse jogo. Mineirinho Minerutra Adventures. Esse é um daqueles jogos que são ruins e ficaram mega famosos. Por serem justamente ruins. Mineirinho é péssimo em tudo. Ele não tem uma identidade. Ele não tem uma história. Ele não tem áudios bons. Na real, até que a música dele eu acho legal. Mas, em geral, Mineirinho é horrível. Primeiro, não só pelo gráfico em si. Isso aí é um gráfico feito com um popô. Mas, que também é um jogo que não é feito. É um jogo que o cara tacou ali qualquer coisa no design. E pronto, lança isso aí. Porque o jogo é bugado. Primeiro, é que o personagem parece estar patinando no sabonete. Porque, simplesmente, ele não para quieto. Segundo, é o combate desse jogo. A jogabilidade em si que você não acerta direito os inimigos. É tudo muito mal feito. Os controles são péssimos. E, pro terceiro, é pra andar no jogo. Simplesmente, eu acho que é um dos jogos mais difíceis pra andar de todos os tempos. Porque, como você escorrega igual um mongol. Toda hora você tá errando o pulo. Você tá caindo. Você tá morrendo. Toda hora é isso. Então, eu acho que o mais difícil do Mineirinho... É que ele é um jogo difícil de andar, velho. Eu acho que ele precisava de um tutorial só pra ensinar a andar no jogo. E eu acho que, mesmo assim, não ia adiantar nada. Então, Mineirinho caiu na graça do povo. Por ser um jogo mega estranho. Ruim. Incompleto. Bugado. Zoado. Mas que a galera gostou de jogar muito. E ficou... Virou um meme, praticamente, da galera. Virou um memezão da galera. Enter the Matrix aqui. É um jogo que foi baseado no filme. É óbvio, né? E, claro, como o filme tava extremamente popular. E foi muito extremamente popular aqui no Brasil. Esse jogo foi um certo sucesso. A galera jogou. Eu joguei esse jogo muito também. E eu gostei pra caramba na época. Afinal, eu tava jogando o jogo do Matrix. Embora que você não controle os personagens principais. E sim veja a história de um ângulo diferente do Matrix. Ainda é um jogo que era legal na época. Eu achava maneiro aqueles combates mais pareciam Kung Fu e tal. Mas que se você for parar pra analisar com um ponto mais crítico. Enter the Matrix, na real, ele é um jogo bem simples. O seu combate não tem nada, assim, de meio que seja mais complexo. É algo muito simplesão. Então, fora que o jogo, ele foi lançado aí pra poder meio que sair junto com a agenda dos filmes. Ainda aproveitar o sucesso. Então, ele foi bem ruchado. Então, você joga esse jogo com o sentimento de ser um jogo incompleto. Cheio de bugs, cheio de problemas. Mas mesmo sendo um jogo com muita dificuldade técnica. Ele foi um jogo muito legal a se jogar. E a maioria da galera que jogou ele, lembra deles até hoje. Ele e Path of New também. São jogos muito divertidos. Embora a gente saiba que ele tem vários problemas aí. É um jogo que a galera jogou muito e gosta dele, sem sombra de dúvidas. Então, esse aqui é o Kinect Adventures. Esse jogo aí foi o jogo mais jogado do Xbox. Mas, é porque ele era o jogo que vinha com o Kinect junto. Então, meio que a gente entende o porquê. Embora o Kinect Adventures foi um jogo que... Quem comprou o Xbox e o Kinect jogou horrores e gostou. Isso se deve a um fato. Porque ele era a primeira experiência que você tinha com o Kinect. Então, você jogava o Kinect Adventures e falava, uau, that is the future. Você achava que aquilo era o futuro. Que, meu Deus, chegou o futuro. Mal saberia que o Kinect seria meio que abandonado depois. Mas, o Kinect Adventures, ele não era um bom jogo assim. Ele era um jogo muito marromeno. Ele tinha pouquíssimos modos de gameplay. E os que tinham poucos ali eram realmente divertidos de se jogar. E fora que o Kinect Adventures foi um jogo que, como ele tinha tão poucos modos. Eu joguei pra testar o Kinect. E, no máximo que eu colocava de volta no meu videogame. Era pra mostrar pras visitas como que era o Kinect. Porque tinha outros jogos muito melhores pro Kinect depois de sair. Então, ele é um jogo que a galera gosta. Porque ele foi a primeira experiência com o Kinect. Mas que, na real, ele não é um bom jogo. Ele é muito mediano e muito sem conteúdo. Então, entra aqui na nossa lista. Eu prefiro o Just Dance. E temos aqui, South Park. Lá do PS1, que saiu também pro Nintendo 64. O péssimo jogo do South Park. Que, ao mesmo tempo, era legal porque era South Park. South Park depois melhorou muito os seus jogos. Mano, os RPG de South Park. Fracture Butthole e Stick of the Truth. São bons demais. Só que, antes disso, ele tem um passado obscuro. Que é esse South Park aí. Ele era um jogo de tiro em primeira pessoa. Só que ele era bem ruim, cara. Principalmente os áudios. Os gráficos também eram muito ruins no PS1. Mas os áudios dele eram de baixíssima qualidade. Era repetitivo demais. E a gameplay era muito simplória. Não tinha nada demais ali. Você tinha que apenas ficar atacando bolinha de neve. Tinha algumas arminhas. E aqui e acolá. Era um jogo que era bem vazio. Bem monótomo. E chato. Chato. Porque era muita fala repetitiva. Mas a galera jogou. Eu joguei demais isso aqui. Porque era uma época que eu tava na vibe de assistir muito South Park. E aquela parada que você assistia South Park. Porque eu era novo nessa época. Esse desenho é totalmente politicamente incorreto. Eu sou muito adulto assistindo isso. E eu gostava demais. E aí eu fui nessa vibe aí. Pra jogar o jogo do South Park. Eu gostei muito. Muita gente gostou desse jogo. Embora repetitivo. Ele tinha as falas clássicas ali do desenho. O que deixava o jogo legal. Mas que se você for parar pra ver do ponto de vista um pouco mais crítico. Ele é bem ruim sim. É o pior joguinho do South Park. E esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa o seu like. E se inscreve aqui no canal. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.